Olá senhoras e senhores, tudo bem? Estou aqui na minha casa Eu tenho uma visita aqui Kifnir 13 Luna Não sei quem é ela, mas ela apareceu aqui em casa O que ela está fazendo aqui também é mínima ideia Estou aqui com a Nana Para quem não conhece minha casa Aqui é minha casa Eu não gostei Olha a balena Os cachorros fazendo Gato Eita Que feio Gordo Parece eu No computador Estou dormindo aqui agora Vou roubar imobiliado depois na minha casa Para de comer A capacidade Pescar aqui Pescar aqui As coisas Agora vai Eita Passou Venda de furchas talvez Aí Eita 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 Quase Vendo 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 no pet shop Para onde eu comprei a Nana também E aqui... Salve o meu fiche... Returso... Returso... Tem várias coisas por você... Tivem... Tem um pouquinho... Tem um pouquinho... Tem um pouquinho... Tivemos... Tivemos... Fishing Roads... E aí, você pode pescar aqui, na ponte, olhar o povo de pescar. Esperando, pescando ali, as coisas para casa, entretenimento, camas, tem um trem, máquina de fumaça, televisão, fantasma falante, uma câmera maior, coisa que eu não tenho ainda, mas no jogo eu tenho. Vou comprar um... O que mais? Mais com ideia. Um record. E comprar um PC Desk aqui. Ah, eu gosto da Yama. Olha da Yama, tá aí. Gosto da Yama. Sou fã da Yama. Vamos entrar em casa. Vamos entrar em casa. Como eu falei, eu sou da Yama. Eu sou da Yama. Eu sou da Yama. Vamos entrar em casa. Vamos entrar em casa. E a cama... Vou colocar aqui, já levanto para o PC, é igual aqui em casa. Eu quero puxar o DLM aqui. Vou colocar o DLM aqui. O DLM aqui está bom. Vou colocar o DLM aqui. Vou colocar o DLM aqui. Vou colocar o DLM aqui. E depois, vamos colocar o DLM aqui. Fogo aqui. Vou colocar aqui. Não, não. Vou colocar o DLM aqui no final. Vamos lá. Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Um... 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 Estrela já foi Meu Deus Meu Deus Será que eu conseguirei? Estrela Consegui Uhul Yeah Consegui Agora Vamos para a pista número 3 Será que conseguirei? Uhul Pai, pai, pai Segui, salvo Segui, salvo Segui, salvo Segui, salvo Uhul Uhul Consegui Agora Vamos para a pista número 4 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 Agora a última, vamos para a pista número 5. E agora... Hummm! 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 Está em boa! Quadrão! É difícil essa, né? O que eu passei? Yes! 8 pontos conseguem! Número 6! Ah! Número 6, então! Número 6! Número 7! optimizaki nenas. Na da placa. Número 6, é só ar opar. É. .. Não pode cair Não pode cair Não pode cair E... Oh! Aê! Boa! Aê! Ah, não! 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 Ah... Não! 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 Não pode cair! Não! 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 É o seguinte... Vou olhar por aqui... Não tem... Vai difícil... Mas aqui... Vai ser tranquilo, né? Aaaaaaaah! Caramba bag! Estou superando nenhum vídeo... É um negócio legal, né? É um negócio legal grande. Un petiro... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal